O ano 1992, Copa do Brasil. O Muniz Freire, time da cidade do mesmo nome, estava entrando para a história do futebol capixaba e do futebol brasileiro. Nosso representante naquele ano na Copa do Brasil. E claro, recebendo logo no início a equipe do Internacional de Porto Alegre, o poderoso Inter, o gaúcho que tinha vários jogadores de renome e principalmente jogadores de âmbito nacional e internacional. A expectativa era que o Internacional deitasse e rolasse, mas o Muniz Freire também deu trabalho. O jogo foi realizado no estádio Mário Monteiro, em Caçoeiro. E o Inter foi logo fazendo o seu. O ponteirozinho trabalhou com o Marquinhos que serviu Gerson e na saída do goleiro do Muniz fez Inter 1 a 0. O Muniz deu o troco, depois de uma boa jogada de Ricardo e Zé Gatinha, o árbitro Léo Feldman marcou o pênalti para os capixabas. Zé Carlos Baiano assumiu a responsabilidade, bateu e o goleiro Fernandes do Internacional pegou. Os gaúchos não perdoaram, Marquinhos depois de enganar três aniversários bateu na saída de Lagusa, Internacional 2 a 0. O Muniz Freire diminuiu com um golaço de Zé Gatinha. Após bate e rebate na área, Zé Gatinha bateu de primeira e marcou o gol do Muniz Freire. No segundo tempo, uma neblina densa tomou conta do estádio e quase não se via mais nada. O Muniz teve chance para empatar. Zé Gatinha lançou o tunico que bateu e o goleiro Fernandes do Internacional salvou. Então, o velho ditado quem não faz leva. Zinho fez jogada pela esquerda e Marquinhos marcou o gol do Internacional. Final, Inter de Porto Alegre 3, Muniz Freire 1. O time sulino deu trabalho, teve grandes oportunidades. Não marcou, não venceu, mas escreveu seu nome na história do futebol brasileiro, da Confederação Brasileira do Futebol e da Copa do Brasil no ano de 1992. Futebol e da Copa do Brasil no ano de 1992. Futebol e da Copa do Brasil no ano de 1992. Futebol e da Copa do Brasil no ano de 1992. Futebol e da Copa do Brasil no ano de 1992. Futebol e da Copa do Brasil no ano de 1992. Futebol e da Copa do Brasil no ano de 1992. Futebol e da Copa do Brasil no ano de 1992. Futebol e da Copa do Brasil no ano de 1992. Futebol e da Copa do Brasil no ano de 1992. Obrigado.